Olá do canal do seu José, tudo bem? Valeu aí vocês que sempre ajudam nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho e se você quiser continuar recebendo nossos vídeos aí falando sobre cartão, conta, dica de aprovação de cartões sobre assílio emergencial e outros e outros assuntos bem aí tá certo? Nesse tempo de pandemia devemos ajudar uns aos outros tá certo pessoal? Então aí se inscreva, ativa o sininho para receber nossos vídeos todos os dias agora vídeo, tá certo pessoal? Pessoal, eu vou falar agora do Itaú a única conta que não está ajudando ninguém pessoal não está aliviando para ninguém a conta Itaú uma conta boa, eu tenho cartão de crédito bom aí mas infelizmente eles querem renegociar a dívida aí com as taxas de juros de mais de 7% nunca mais a pessoa paga e vai ficar com o nome sujo e o Bloco Itaú quer que você entre nessa turma aqui 63 milhões de pessoas com o nome sujo já antes da epidemia e o Bloco Itaú quer que você acabe o seu sonho quer que você não pague mais conta porque eles querem um taxa de juros muito alta você vai entrar na lista aqui isso aqui é antes da epidemia, imagina depois né porque você com 600 reais que o governo está dando para fazer tudo na vida e ainda pagar juros do Banco Itaú aí eu tenho quem aguenta né pessoal então eu vou dizer aqui ó pessoal, depois da epidemia nós devemos dar o troco esse Banco Itaú, tá certo? vou botar ele na gaveta, não vou usar mais nada nele só os cartão de crédito mesmo, tá certo? a conta eu vou não vou encerrar, vou deixar ela parada é o que merece né todos brasileiros tem que fazer isso pessoal eu sou o Sr. José, o pipoco de Pernambuco bote para Torá mesmo, vou botar para Torá mesmo banco rim, conta rim se inscreva aí no canal que você vai ver muitas coisas aí minhas que eu vou falar vou ter mais assunto bom aí, vou dar dica de conta boa, de cartões bons é porque agora o tempo está difícil, não está fácil para ninguém então mais um motivo aí para você se inscrever não se inscreva para se inscrever, se inscreva porque você vai gostar do nosso vídeo e eu vou mostrar o vídeo aí aparecendo daqui uns dias viu vou botar a cara aí, não vou gravar vídeo assim atrás de tela não vou botar a cara e dizer o que presta e o que não presta aqui é o pipoco de Pernambuco, não tem medo de nada não e outra só cheguei a SMS falando para pagar a fatura dizendo que fechou SMS para usar o aplicativo não chegou a SMS dizendo que é para pagar a fatura com um prorrogamento que nem os outros bancos estão fazendo que nem o Bradesco o Banco Inter pessoal, o Banco Digital 60 dias para pagar a fatura deu o Santander também 60 dias o ABV Financeira 60 dias o Bradesco Caixa Econômica Federal taxa de juros de menos de 2% o Itaú quer renegociar para quebrar a gente pessoal o Itaú quer acabar com a gente quer ver a gente sem nada quer acabar com o sonho de nós ter um comprar o nosso carrinho financiado é porque se você for pagar a taxa de juros que eles querem aqui 7% você não vai pagar num tempo de pandemia desse eles iam ajudar a gente não quer acabar de matar Itaú era bom se esse vídeo chegasse a eles o Itaú o Matu está aqui de Pernambuco falando o Pipoco eu falo a verdade ajuda o povo o Manco Itaú não acaba de matar não rapaz uma taxa de juros altíssima eu só não vou mostrar aqui a vocês a taxa de juros não eu vou mostrar os dados meus aí valeu pessoal compartilhe o vídeo canal do seu José que fala a linguagem do povo valeu até o próximo vídeo Deus abençoe cada um fui